Deus, fé de Cristo, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, 1 de 15 a 23. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesto de dar graça a vosso respeito, quando me lembre de vós em minhas orações. Que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence à glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração, a vossa luz, para que saiba qual a esperança e o seu chamento vos dão, qual a riqueza da glória, que está na vossa herança com o Santo, que mesmo poder lhe exercer em favor de nós que cremos, de acordo com sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência e soberania, ou qualquer tipo que se possa nomear, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dEle o que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 823a Vós deste domínio ao vosso Filho e sobretudo que criaste, o Senhor nosso Deus é como é grande, vosso nome por todo o universo, de dobraste do céu a vossa glória, com grandeza e esplendor majestade, o perfeito louvor vos é dado pelo lábio dos mais pequeninos, contemplando esse céu que plasmaste e formaste com o dedo de artista, vendo a lua estrela brilhante, perguntando, Senhor, que é o homem para deles assim vos lembrares e o trataste com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor, vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste. Evangelho, o Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Evangelho de Lucas 18, 12, de 8 a 12 Naquele tempo de Jesus e seus discípulos, todo aquele que dá testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante da sinagoga, majestades e autoridades, não fiquem preocupados com o que vos defenderei ou com o que direi, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Eu, Deus, eu me arrependo do coração de vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo com a vossa graça não pecar. Meu Jesus, misericórdia. Eu, pecador, confesso a Deus, estou perdooso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, as transmissões por minha culpa, minha tongana de culpa. Peço a Virgem Maria, as anjos e santas, e a vós, irmãos e irmãs, que reuqueis por mim a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.